Às vezes vem no pacote a encomenda, como no caso de ouvir as crianças do mundo, aquela intervenção que eu nunca realizei e que era um convite de uma ação muito grande, internacional, para ouvir as crianças do mundo e que finalmente eu pude ancorar num workshop onde eu obtive as pegadas das crianças, que mais tarde foram transformadas em pegadas genéricas, grandes, e que depois apliquei em intervenções que tinham significados diversos, mas mais do que nada de erupção, de invasão, que também tem uma pegada política aí. Mas em outras ela vem do próprio conhecimento do lugar, ela não é uma encomenda. Gone Wild é assim, nasce assim. Claro que isso tudo já está na informação, já sei que ao ir a San Diego eu estarei numa circunstância de fronteira que tem todo esse problema da relação dos imigrantes, mas o convite formal do museu naquela ocasião foi para dialogar com a arquitetura do museu recém-renovado pela reforma do arquiteto Robert Venturi. Então, as afinidades entre o meu trabalho e o arquiteto foi que me convocaram, convocaram o curador a me chamar para ver o que eu podia fazer com aquele rolo de entrada onde já estava um padrão, eu também trabalho muito com padrões, um padrão de manchas de cachorro dálmata. Então, refigurar um lobo, refigurar os coiotes correndo pelas paredes, foi uma consequência que aconteceu no meio dessa investigação, no meio dessas visitas que eu fazia ao espaço. A relação política também pode ser uma relação mágica. Eu acho que não necessariamente ela precisa ser contingencial. Se você pensa que a arte tem a função de troca, que é quando a arte é objeto, mercadoria, trocável, vamos dizer assim, que tem um valor embutido, ela tem a função de uso. A função de uso é a função primordial da arte, a mais importante, aquela que se conecta à transcendência, à capacidade mágica que tem o artista de poder transformar a percepção da realidade, a nossa conexão com o mundo. Então, nesse sentido, a arte é política. Eu não acredito que a arte possa detonar as revoluções sociais, de maneira nenhuma. Tem muitas outras circunstâncias que fazem isso, operam isso com muito mais eficácia. Mas é nesse sentido aí que eu acho que, por exemplo, o trabalho que acabo de fazer no hospital Edmundo Vasconcelos, aquele lugar, ele ficou, a minha intenção foi essa, que ele magicamente ficasse transformado e que fosse percebido de outra maneira. Por algum tempo, ele não será mais o mesmo. Ele também não será nunca igual àquele anterior a essa intervenção. Então, essas marcas ficam na memória, essas marcas ficam na percepção. Anos depois, eu posso encontrar um tão menino agora adulto que viu o super-herói, a Leisa na Vida Paulista e ficou grilado com aquele fantasma que apareceu. Então, essas transformações são transformações, são inserções mágicas. Mas, assim, eu veria, assim, seria muito difícil você manter um significado político ativo, atuante, como é dos murais mexicanos, por exemplo, por tanto tempo sem que a sua mensagem envelheça, se ele não ancora num outro tipo de substância.